Esta bela cidade entende bem de batalhas. Enrejecida por suas pegadas ancestrais, ela tem uma longa memória de grandes guerreiros que ouviram o perfurante som de combates lendários muitas e muitas vezes. Mais uma vez, os cantos de guerra ecoarão por esta terra, quando um novo tipo de batalha chegar ao México. 15 times da elite de todo o planeta se encontram para tentar serem campeões. Entre fúria e batalha, eles provaram seu valor em disputas em suas regiões. Agora, precisam mostrar do palco principal com o mundo todos observando. Como aqueles que vieram antes, eles precisarão de reflexos na velocidade da luz e clareza no olhar para conquistar a todos e escrever o seu próprio legado. Mas será necessário mais do que força ou movimentos heróicos para serem relembrados. Será necessária uma ligação maior do que suas funções e estratégia. E somente o grito de batalha dos que jogam com uma somente, com uma única visão, será escutado no mundo inteiro. E só então, eles serão lembrados para sempre. Lembre-se, este é o Six Major México.